Não Toque Meus Cabelos Não Toque Meus Cabelos Não Toque Meus Cabelos Não Toque Meus Cabelos Fiz chover pra te esconder do sol Por você eu fiz tantas loucuras E loucura foi essa paixão Que me transformou em uma fera Que não dominou o coração Não deixe a saudade matar quem te amou pra valer Vez em quando vem me ver Vez em quando vem me ver Você me ensinou a te amar Eu não vou te esquecer Vez em quando vem me ver Vez em quando vem me ver Eu deixei de lado os meus amigos Nunca mais joguei meu futebol Por nós dois coloquei tantos perigos Fiz chover pra te esconder do sol Por ti fiz tanta loucura Que loucura foi essa paixão Que me transformou como uma fera Que não dominou o coração Não deixe a saudade matar quem te amou pra valer Vez em quando vem me ver Vez em quando vem me ver Tu me ensinaste a te amar Eu não vou te esquecer Vez em quando vem me ver Vez em quando vem me ver Não deixe a saudade matar quem te amou pra valer Vez em quando vem me ver Vez em quando vem me ver Tu me ensinaste a te amar Eu não vou te esquecer Vez em quando vem me ver Vez em quando vem me ver